Você sabe o que é antigomobilismo? É a paixão por carros antigos que faz antigomobilistas preservarem aquela máquina que foi sucesso no passado e rende elogios até hoje, viu? O Festival Brasília Sobre Rodas reuniu essa tribo e mais de 400 veículos clássicos especiais nesse fim de semana no Parque da Cidade. Olha que maravilha! Muita nostalgia, dá melhor qualidade, adoro! Vamos ver a reportagem. Um carro, várias histórias. Este tem até nome próprio. É chamado respeitosamente de Dona Mercedes. Ela veio da Alemanha em 1966 a pedido de um oficial da aeronáutica, o comandante Lins, que é o pai do Cauado. O carro saiu da Alemanha, foi pago nos Estados Unidos, os Estados Unidos foram para o Panamá, meu pai recebeu, meu pai trouxe para o Brasil, tá? E trouxe para Brasília e fizemos o primeiro emplacamento dela em Brasília e o primeiro Mercedes emplacado em Brasília foi ela. Por um tempo, a dona Mercedes ficou meio de escanteio na família, até que o Cauado resolveu investir na preservação da relíquia. Foram 15 anos de restauração para chegar a este resultado, que enche os olhos de toda a família. Quem restaurou ela foi o Fábio Bianco Landroni, um especialista em Mercedes, tá? E aí eu muitas conversas por telefone para saber se ele realmente é um cara, modesta parte, que entendia de Mercedes para tentar manter o máximo de originalidade. É tanto que hoje ela tem, após a restauração que o Fábio Landroni fez, ela tem 98% de originalidade que deu a placa preta dela. Esta Cavalia chegou ao Brasil nos anos 90, quando as importações começaram a ser liberadas. Agora, o filho do Pedro é que deve começar a curtir o carro de vez em quando. Meu filho acabou de tirar a carteira, ele tem um pouco de medo de dirigir esse carro, eu não sei se eu coloquei esse medo nele ou se ele fez sozinho, mas eu tento diminuir isso nele, né? Ele está começando a dirigir e ele acha que por correr alguns riscos ele pode vir a estragar o carro e tal, mas eu acho que ele vai começar a dirigir e vai gostar dele também, que nem eu. Mas já que você deu a deixa, eu vou te perguntar, tem ciúme do carro, né? Confessa. Muito, muito. Eu não diria ciúme, eu diria cuidado. O carro do Pedro e a dona Mercedes são apenas dois dos mais de 500 veículos expostos na quarta edição do Brasília Sobre Rodas. O evento foi organizado por João Coqueiro, para quem a capital tem potencial para se tornar referência em carros antigos. Bom, a ideia aqui é principalmente trazer, exatamente o que vocês estão vendo aqui, trazer as famílias para o nosso evento, compartilhar dois dias de muita alegria, muita paz. O carro que a gente tem aqui, essa quantidade de carros maravilhosos, é apenas uma ferramenta para a gente compartilhar as nossas ideias e trazer as pessoas para conhecer o antigo mobilismo. A ideia principal é unir os clubes dessa cidade e fazer com que Brasília entre no eixo do circuito nacional do antigo mobilismo. A paixão por carros trouxe milhares de pessoas para o parque da cidade neste fim de semana. Multidão que veio apreciar carros antigos, carros históricos, máquinas poderosas. E não importa se elas fizeram parte da vida do cotidiano das pessoas ou apenas do imaginário delas, o público do Brasília Sobre Rodas fez questão de apreciar o evento. Um deles é este microempresário, dono de uma oficina mecânica na Asa Norte. Amante de carros antigos, não perdeu a chance de prestigiar a exposição. O que chama atenção em um carro antigo é a seguinte coisa. Você no dia a dia, todas as vezes que você para em um local, um estacionamento, tem um carro novo. Quando você vê um carro antigo, ele destaca no meio dos demais. Nunca fui colecionador mesmo por falta de grana, porque se eu tivesse grana eu teria um montão deles, né? Para ele, o Brasília Sobre Rodas foi uma oportunidade de sair para se divertir com segurança. Olha só o tanto de gente bonita, a banda de rock ali tocando, já vi vários amigos ali e aqui no encontro também, você vê, aqui é família, criança, adultos, jovens, né? Coisa linda, boa de se ver demais.